Já é São João, e além de muito forró e baião, a gente come de montão, tem canjica e pamonha, eu passo a noite no arraia, mas primeiro o puxo eu tenho que forrar, seja aqui ou acolá, a prefeitura preparou uma festa boa pra lascar, se junte a essa quadrilha que te contagia, e vem curtir esse arraiá da alegria, oferecimento Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Prefeitura do Natal